É galera, chegando aqui no segundo dia da corrida, na sprint Vamos ver o que vai rolar de hoje aí, tomara que não choveu, porque choveu ontem o negócio foi feio, hein? Amém 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 Acabei na pilha, hein? Amém 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 Fui muito emocionado ali na reta dos vozes Fui muito emocionado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Sai caralho Já tá em segundo já, ó Vai passar todo mundo, esse filha da pica A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?